Olá amigos do Wind Gigante de Aula 70, com vocês aqui é o Jirandi, seu amigo da criação do Wind Gigante, e estou aí fazendo o que é o jeito que faço para vocês para fazer o bebedor, eu peguei aqui, eu fiz o bebedor e o bebedor individual, usando uma garrafa de refrigerante, que nem essa, esse aqui é o bebedor porque eu coloco a água aqui, dá para encher, dá tranquilamente para o gado tomar um dia, aquele que cabe um litro mais ou menos, ou até um pouco mais, bem cheinha, com um litro de água eu acho que cabe, não medi corretamente não, mas cabe muita água, e eu prego aqui, preguei lá com duas pregas, borrachinha, e esse aqui o lado de baixo do litro eu fiz o bebedor, vou pôr o milho aqui, e a água ali, vou fazer o mesmo jeito lá na Baia Sentinela, eu soltei as galinhas aqui, e ali também, eu deixei ela sair, do outro lado lá, eu não postei o que eu tinha feito, isso aqui eu dei uma terminadinha aqui, aqui é mais fresca, tem essas árvores, aqui lá é um comedor que eu fiz, pessoal, depois eu vou estar ensinando a fazer aí no canal, só porque eu estou usando como bebedor, porque dividindo as galinhas eu fiquei sem vazia de água, né, aí agora eu voltei, né, porque eu estou usando aquela de barro, aquelas panelinhas de barro, tapou para os galos, agora eu vou usar uma para galinha, uma até na outra lá, uma dos pintinhos, que na verdade elas caíram e saíram, depois eu vou buscar elas, e vou fazer na Baia Sentinela também, olha lá, o galo está cantando lá, e essa semana, pessoal, a gente vai, estou fazendo, aguarda aí, que eu vou ensinar a fazer a inseminação, da forma que eu aprendi, entendeu, da forma que eu aprendi, é, o Rilson ensinou da forma mais explícita possível, né, bem fácil do jeito que ele ensinou, e eu vou estar fazendo a inseminação do jeito que eu aprendi, esses dois galinhas aqui são as minhas galinhas 92, é, é, o filho do King Chahua, é a filha neta do Primobil, com essa bola, e ele está aí, assim, essa feira aí, gosto muito desse lado, vocês têm noção dos 20 filhos que eu já tenho dele, é, tem 20 filhos, 20 filhos, é isso, não 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 é, esse galo aqui, ó, é de Kerville, assim, olha, sentinela, olha lá com esse dele, 1,8m, filho do guardião, SG, de 1,29m, e esse galo aqui, os filhos dele, a maioria, são Cristobola, com os galinhos, né, os galinhos também estão em Chahua, tem muita, muitos antecedentes de bola aí, e só tem umas 3 galinhas, Kerville, então nasceu muito, animais bolas, filho desse galo, muitos foram animais bolas, ok, pessoal, e olha o que eu estou fazendo aí, eu vou estar colocando aqui na, olha ele, ele está bebendo, muito bacana, deu uma limpadinha aqui, como eu falei, tem que limpar mais, vou pôr, vou pôr feno aqui, vou arrumar, grama, grama cortada, vou colocar aqui, essa baia, né, eu vou firmar certinhas ainda, eu firmei, ali eu vou usar essa, essa aqui, para fazer outra aqui, ó, vai ficar uma baia lá no canto, duas aqui, três aqui, quatro aqui, e aqui nos, nas galinhas também, isso é a mesma coisa, essas aqui eu vou tirar, dá para fechar os galas, vou pôr essa tela aqui, eu tirei ela aí, aqui, ó, que eu peguei lá, puxo o destaque aqui só, apenas, esse lado aqui é bem reforçado, já deixei aqui, as galinhas não pulam assim não, em gigantes, elas são bem pesadas, é difícil ela pular, mas tem um que pula aqui, que eu vou ter que passar um pouco de mais tela, né, tem um, um filho de metalico puro aqui, e, aqui elas gostam muito, dessa área aqui, ali a água está ali, mais intacta, e, isso aqui é a lovinha, cadê a lovinha, vai dar uma galinha aí, levanta o rabo ali, levanta o rabo reto, aquela ali também, aquela ali tem um rabo mais alto, quando ela levanta, tá, escondendo o jogo, vamos, esconde o jogo não, cadê ela, está escondendo um rabo lá, e aí está ele, os outros estão ali, e, vou mostrar só a eles hoje, que eu tenho que terminar isso aqui logo, vou só terminar para colocar o comedor, o bebedor, certinho, para eles aqui, e, está fazendo aí, essa experiência, né, eu já curi o seme dele também, solto o seme hoje, e, creio, amanhã, eu vou virar alguém que me ajude aqui, vou estar gravando aqui para vocês, como tirar o seme do galo, explicando certamente, não tem como pessoal, não acertar, tirando o seme, aí eu estava usando aquela vasilha, para pôr água, e essa aqui para comer, então, naquele novo jeitinho ali, vai dar hiper mega certo, valeu pessoal, se inscreve aí, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, e, vamos estar nos ajudando, a bater as 300 likes, e, isso, para fazer um especial de 300 likes, eu vou estar indo lá no Rancho Bambuí, do, do Leonardo, né, vamos estar lá em, em Itaú Sul, no Rancho Bambuí, vamos estar fazendo a visita lá, conhecendo as aves dele, e, e, a estrutura dele, né, uma das melhores estruturas, do estado de Goiás, é lá, no Rancho Bambuí, tem estrutura demais, e vamos estar mostrando para vocês, a estrutura, né, de lá, como eu fiz no Catocha Rô, e também, é, como é que eu vou falar, não só a estrutura, mas, também, é, algumas rações que ele usa, estão tirando algumas dúvidas com eles lá, ok, valeu pessoal, tchau, obrigado, aí amigos, eu não estou aqui com ele, mas, elas estão limpas, eu estou pendendo aqui, só com o mal ali, aí, não estão pegando ela não, aí ó, ele comendo, sentinela comendo, ficou na altura boa, estão aí, ok, e lá, eu vou coar água para a sentinela, lá, puse água para ele já, ok, tchau, aí sentinela, ele comendo, Gilberto, já comou, sentinela, comendo, e vou pôr água lá para ele, lá, está todo mundo aí, vou deixar aqui no final, para vocês verem como ficou, estamos terminando aí, foi melhorando, limpei esse chão aqui, que estava cheio de pedra, mas ainda tem pedra, para arrancar naquele canto ali, e lá, então, fica aí, fiquem apenas nos próximos vídeos, amigos, e já peço aqui para vocês, que vocês, possam estar compartilhando esse link, para a gente crescer o canal, ok, quando a gente bater a meta de 300 inscritos, eu errei ainda nisso, a gente vai estar indo no, criatório, no Rancho Bambuí, uma estrutura muito bacana, que tem lá, vou estar apresentando para vocês, aqui, na Geo 070, pessoal, e também, eu vou pedir para vocês, se inscrever em nosso amigo, conhecer o canal, nosso amigo, Marco Moreira, Criação Casino Moreira, o canal dele no YouTube, vai lá, dá essa força, e pode curtir aí, afinal, vendo algumas imagens, nas galinhas, qualquer dúvida, estamos aí, pessoal, tchau, obrigado, valeu! Tchau, Tchau, Tchau,